Sempre vai haver uma canção cantando tudo de mim Sempre vai haver uma voz cantando tudo, tudo de nós Eu perco o sono e choro, sei que quase desespero, mas não sei porquê A noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um nisso que eu tenho medo Lágrimas de chuva molha o fico da janela, mas ninguém me vê O mundo é muito injusto, eu tô plantando os meus problemas que eu quero esquecer Será que existe alguém, algum motivo importante Que justifique a vida ou pelo menos esse instante? Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos Quem sabe é o fim da história de mil e uma noite e despeço no meu quarto Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos Quem sabe é o fim da história de mil e uma noite e despeço no meu quarto Valeu 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 Valeu